Quando eu vivia sem Deus Eu não conheci a paz Vivia no mundo de trevas Sem Jesus eu sofri demais Mas hoje encontrei A paz que eu desejei Estou no caminho Que me leva ao céu Eu canto feliz Pois a Bíblia me diz Que em breve estou no céu Junto aos querubins Eu ao mesmo este dia chegar Pra no céu com o sanjo cantar E a face de Deus contemplar Para sempre no eterno lar Mas hoje encontrei A paz que eu desejei Estou no caminho Que me leva ao céu Eu canto feliz Pois a Bíblia me diz Que em breve estou no céu Junto aos querubins